Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e pensa num dia tumultuado para o bolsonarismo. E aí, claro que os aliados tiveram aí alguma reação nas redes sociais. Caio entre nós, bem tímida, né? Teve o Mourão falando muita bobagem. Aí eu vou até deixar o Mourão talvez para um outro vídeo. Aqui é um caso à parte porque, enfim, inacreditável o nível do delírio de alguns. Olha, se prestar solidariedade a um parceiro seu que está se encrencando, foi para a cadeia, isso faz até parte. Mas daí a dizer bobagem não dá. Então eu vou trazer aqui detalhes depois de alguns bolsonaristas serem presos, dentre eles o Valdemar da Costa Neto. Vamos aqui explicar também alguns pontos porque tem gente agora achando que a Michelle Bolsonaro vai fugir. Sim, porque ela vai para os Estados Unidos com toda essa confusão aqui em que pode levar o marido dela para a cadeia. Eventualmente pode. Está surgindo tanta coisa, até vídeo do Bolsonaro estão falando que tem da reunião em que falou de um possível golpe. E aí mesmo assim Michelle Bolsonaro confirmou viagem para os Estados Unidos com a Damares. Eu vou explicar, mas antes que eu ia pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar faz parte, manda deslike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom pessoal, então vai trazer aqui uma matéria que o núcleo de políticos próximos a Bolsonaro reagiram nesta quinta operação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente e o seu entorno. O filho 03 do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é um dos que encabeça a reação de indignação. em uma postagem em seu perfil no X, antigo Twitter. Ah, cara, entre nós, eu tenho uma preguiça desse negócio. Por que mudou o trem para X? Deixava-se Twitter mesmo. Tem que ficar explicando X. Ninguém sabe o que é X. Tem que ficar, é antigo Twitter. Mas voltando aqui então. O parlamentar relembrou que após a super live da família, uma casa do ex-mandatário já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão. E disse, a política no Brasil hoje é feita no Supremo Tribunal Federal. Olha a constrangedora. Você quer dizer que ama o pai, que está sendo perseguido, que não sei o quê? Arruma outro argumento, ô cidadão. Porque não dá. Só que ele pensa assim, que o pessoal estava lá descansando, de repente viu a super live do Bolsonaro aí. Opa, teve uma audiência boa. Ah, então, gente, vamos fazer uma operação amanhã na casa do Jair e outros endereços, que não foi só lá, e outros endereços ligados a outras pessoas. Francamente, a pessoa tem que ter um mínimo de noção. Eles acham que em algumas horas vão correr aqui para fazer porque teve uma live. E aí, gente, vamos para a rua. Então, tem que expedir os mandados. Você tem, enfim, um certo ritual a ser seguido. Isso que certamente estava previsto ou programado dias ou até semanas antes. Aí a Michele Bolsonaro aproveitou a ocasião para citar a Bíblia. Foi lá nos seus stories, no Instagram, e citou o versículo 17 do capítulo 1 de Timóteo, que diz Ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aí beleza, você quer citar a passagem bíblica? Fica à vontade, cada um cita o que quiser. Mas essa mistura que eles tentam fazer e fazem o tempo todo de religião com política, como se eles fossem aqui os perseguidos por serem fiéis a Deus e estarem do lado correto, do lado do bem. Pelo amor de Deus, né? E aí a Damares Alves... Vamos pegar aqui, né? Que turma, hein? Que turma? Eduardo Michele, agora Damares, relatou um sentimento de indignação. Contudo, disse não estar surpresa. Disse ela, sabemos como funciona o mecanismo. Muitos não acreditavam quando a gente falava e agora estão vendo tudo acontecer. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Ai, ai, ai. Na Câmara dos Deputados, grande parte da bancada do PL, diz a matéria, também já se manifestou entre os parlamentares, está a Carla Zambelli. Segundo ela, a operação teria relação direta com a manifestação de apoio feita por eleitores de Bolsonaro nessa quarta. Meu Deus, é o padrão Eduardo, né? Disse ela, 24 horas após uma linda demonstração de apoio popular, Bolsonaro e aliados são alvo de mandados. Além de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto também foi alvo de ação da PF. Quem mandou ter uma arma ilegal sem registro em casa era só não ter. Se não tiver essa arma lá, a polícia ia chegar, como foi na casa dos outros. Daí o telefonezinho, laptop, um documento aqui, pronto. O Valdemarzão ia falar assim, ô, tchau, beleza, aqui uns dias eu pego meu telefone de volta, pronto. Ia ser uma busca e apreensão de praxe. Mas o cidadão, segundo o Costa, com uma arma sem registro, ilegal, porte ilegal de arma. Cadeia, prisão em flagrante, deve sair logo, logo. Aqui, vamos pegar agora, né? O Abílio Brunini. Voltando aqui às amigas, o que ela queria? Quer a Polícia Federal? Passa lá, aí vê uma arma. E aí, Valdemar? Cadê o registro da arma? Cadê o registro da arma aí? Não, não tem não, isso aí, né? Não tem registro, não. Então, ó, então beleza, fica à vontade. Você, por ser presidente de partido, pode ter arma ilegal em casa. É assim que você queria, Carla Zambelli? É assim que você acharia que deveria ser as coisas? Então, é difícil, difícil o nível do pessoal aqui. Aí saiu uma conversa que não teria sido preso e que a arma era legal, enfim. Mas tô pegando aqui o que se sabe até o momento. Abílio Brunini afirmou que o desejo da PF é o de prender Bolsonaro. Não é questão de desejo, não é questão de fazer a coisa que tem que ser certa. Cometer o crime tem que ser preso. Antes de ser preso, tem o devido processo legal, tem a presunção de inocência, o direito de se defender. É assim que funciona. A não ser que dê motivos. Eu acho que já deu demais para uma prisão preventiva. Pode ser que ele fuja, né? Agora teve que entregar o passaporte dele lá. Mas, enfim, pode destruir provas, pode combinar com alguns outros investigados. Então, pra mim, Bolsonaro tá solto até agora e já tá no lucro. Aqui, Carol Detone. Pega a outra aqui. Engajou o discurso similar e afirmou que os políticos do PL têm sido perseguidos depois de operações contra Carlos Jordi e Carlos Bolsonaro. A parte 3 da tentativa para incriminar Bolsonaro e aliados. Por qualquer razão que seja, continua, não pode nem mais, né, investigar. Bolsonaro agora não pode ser investigado. Porque se investigar, olha, perseguição. Estão querendo prender o mito. Então, assim, olha, se não cometeu nenhum crime. Se não monitoraram morais, como tá sendo divulgado que monitoraram. Se não espionaram opositores, mas tá sendo divulgado que espionaram. Se não planejaram um golpe depois das eleições, mas tá sendo divulgado que planejaram. Por que que eles estão com tanto medo da cadeia? Não tem por que esse medo todo. E tá tendo devido processo legal respeitado. Como eu disse aqui, dependendo da situação, o motivo para o Bolsonaro ir para a cadeia tem demais. Então, assim, tá tendo as prisões preventivas, né, todas elas justificadas. E o Valdemar não era para estar preso. Mas quem mandou ter uma arma ilegal em casa? E ainda tem vídeo. Então, olha, isso aqui tem muita coisa para acontecer. E eu vou estar sempre atento para trazer novidades para vocês. Inclusive, esse aqui é o terceiro vídeo do dia. Quem não assistiu os outros, vale a pena ir. Agora aqui, uma notícia inusitada, né. Você tá vendo tudo isso acontecer. O Bolsonaro podendo ser preso a qualquer momento. O Carlos também. É que com o Carlos a Michelle ainda nem um pouco preocupada, né. Mas aí sai a notícia de que a Michelle tá com viagem marcada para os Estados Unidos. Vamos ser justos. Tem gente espalhando aí que, ah, foi só sair a operação que ela marcou a viagem. Não. Segundo foi divulgado pela imprensa, a viagem já estava marcada. Sejamos aqui justos. Vai ser a viagem da Michelle com a da Maris Alves. Para visitar lá algumas igrejas evangélicas. E aí, até perguntaram para a da Maris. E aí, da Maris? Vai manter a viagem mesmo depois que isso aconteceu com o seu mito? Aí ela disse, claro que tá mantida, né. São várias igrejas nos esperando. Aqui diz que o roteiro das duas inclui eventos entre os dias 12 e 16 de fevereiro nas cidades de Orlando e Pompano Beach. No estado da Flórida. Em Atlanta, capital do estado da Georgia. E também em Boston, capital de Massachusetts. Então tá com a agenda cheia aqui as duas para ir lá nas igrejas. E aí, né. Se tem gente querendo ouvi-las na questão da religião. Cada um escolhe a sua. Né. E é isso. Agora, vamos torcer para a Michelle voltar para o Brasil. Como eu disse, tem que ser justa. Que não é uma fuga. No sentido de que, opa. Comprou a passagemzinha aqui. Programou depois que aconteceu. Não. Já estava comprada. Mas, vamos ficar atentos. Para ver se ela volta ao Brasil. Né. Porque pode ser que ela fique por lá. Alegando motivos. Ah, eu tô aqui para descansar um pouquinho mais. Não vai falar que tá lá com medo, né. Aí vai arrumar desculpas. E que decidiu estender. Para dar uma descansada. Para dar uma relaxada. Passear na Disney. Enfim. Fazer comprinhas. E pode ser que ela fique por lá. Mas, sem alegar publicamente. Porém, com medo de retornar ao Brasil. E, eventualmente, também ser alvo de alguma medida da justiça. Já que ela também tem lá as suas complicações. De todo jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é muito complicado para o Bolsonaro. Tá saindo conversas do Mauro Cid. Com o atual... Agora tá preso aí, né. Ex-segurança de Bolsonaro. Conversa entre pessoas ligadas ali ao exército. Do Braga Neto. Meus amigos, eu tô muito atento aqui. Daria para fazer um plantão. E ficar só acompanhando as novidades disso tudo. Mas, já tem que separar em vídeos por assunto. E qualquer novidade realmente importante sobre isso, eu vou trazer para vocês. Porque, olha... O dia não foi fácil. Não foi um grande dia para o clã Bolsonaro e para o bolsonarismo. Então, é isso. Quem puder, espalhe o vídeo e vamos trazer mais pessoas para cá. Porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.